William Tardelli, o artilheiro da notícia. William Tardelli, o artilheiro da notícia. A gente conseguiu chegar aos suspeitos da autoria que vitimou o William. Como que foi a ação do autor no dia para matar o William? Pelo que a gente conseguiu apurar, por volta das duas horas da manhã, ele atocaiou a vítima na porta da casa dela. Assim que ela entrou na residência com a motocicleta, ele apareceu por trás e desferiu seis tiros contra as costas da vítima. O irmão dele também foi preso aqui por posse de armas? Como que foi também essa questão de chegar até o irmão dele? As investigações ainda não indicaram se o irmão dele tem alguma participação com esse delito de homicídio. Agora, ele foi preso hoje em flagrante pelo posse legal de arma de fogo. O Wagner vai responder por que tipo de crime e a pena também? O Wagner vai responder por homicídio. A princípio, homicídio qualificado pelo motivo torpe, com pena máxima de 30 anos. Doutor, os motivos mesmo desse homicídio seriam mesmo essa briga entre eles que ocorreu em 2011? De acordo com os testemunhos que a gente conseguiu colher, em 2011 teriam tido um desentendimento, o William e o Wagner. E o William teria desferido um tapa no rosto do Wagner. E seria esse a motivação atual do crime agora cometido. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Fala na cabeça! 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 William Tartelli, o artilheiro da notícia!